Sabe que tem um tempo eu conheci um cara? Primeiro no Rio de Janeiro, entrevistei lá. Depois, em São Paulo. E esse cara é uma usina nuclear de atividades fantásticas, de muito humor, de criatividade extraordinária. Ele se transformou em um dos maiores do Brasil. Um espetáculo Eu Estarei Lá, vai acontecer domingo, com o Renato Piaba. Alô, Piaba! Ele mandou um recadinho pra gente? Solta aí pra nós, produção, por favor. Ô, Sérgio, você sabe qual é a novidade que vai acontecer aqui em Aracaju, dia 20, que é domingo agora, 8 horas da noite? Bota aí no balanço geral, parceiro, porque a audiência aí é fortíssima. Sou eu, o Renato Piaba, trazendo meu show quarentena, avisa a galera pra todo mundo ir depois de 5 anos, Sérgio. Tô trazendo esse espetáculo pra cá, muito feliz, porque eu sou um cidadão aracajuando e tô muito feliz com o meu povo. Então, só pra gravar aí, meu parceiro, é dia 20, domingo, 8 horas da noite, no Teatro Tobia Barreto. Impedível, junta todo mundo. Sérgio, balanço geral, obrigado, meus amores. Você é o fã? Sou seu fã, Piaba! Um beijo pra vocês, estaremos juntos no Solzaço.